A justiça, com dois S's, vai andar rapidinho para impedir que o Lula seja candidato. É sempre assim. Os desembagrinhos e o desembagrão do TRF4, lá de Porto Alegre, bateram o recorde do sem-bolt e baterão de novo, se for necessário, para impedir que o Lula seja candidato. Agora, o Ministério Público, digamos assim, de São Paulo, de comovente imparcialidade, agora, logo agora, quer impedir que o Haddad também seja candidato. Essa justiça, com dois S's, não pode permitir que o Lula, por muito tempo, continue em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. A justiça, com dois S's, deve pensar assim. Esse homem tem que ficar preso duas vezes. Na cadeia do Moro e no Tribunal Superior Eleitoral. A estratégia do PT era esticar a candidatura do Lula até o dia 17 de setembro, prazo final, e só, então, substituir o Lula pelo nome de Haddad, o vice-presidente. Essa era a estratégia. O mais provável, o mais provável, é que a justiça, com dois S's, não deixe o PT esticar a candidatura do Lula até o dia 17 de setembro. Mas aí é o caso de perguntar, com justiça ou sem justiça, vale a pena o PT só substituir o Lula no dia 17 de setembro, ou seja, 20 dias antes da eleição no primeiro turno? O PT, assim, teria 20 dias para convencer o eleitor do Lula de que o Haddad é o Lula. A teoria, a hipótese, é de que o Lula vai transferir inteiramente os seus votos para o Haddad, se baseia numa pesquisa que algumas pessoas leram, mas ninguém conhece. E essa pesquisa, como todas as outras, tem margem de erro. Enquanto isso, o Bolsonaro cresce. O Bolsonaro cresce. O Bolsonaro não é maluco e não é um fenômeno só de coxinhas. Se fosse só de coxinhas, ele não teria três, quatro vezes a intenção de voto do Alckmin. Dentro do Bolsonaro, tem muito classe C, classe D, classe E. E é bom não se iludir. Por trás da metralhadora do Bolsonaro, tem o Paulo Guedes, ou seja, a submissão total aos Estados Unidos e o repúdio à China, como os Estados Unidos querem. E, evidentemente, a adesão completa à ideologia neoliberal, ou seja, ao neoliberalismo. Bolsonaro é isso. Estados Unidos, com neoliberalismo. Por isso, a Casa Grande, o Moro e a Globo. A Globo e seus colunistas, assim tipo o Miriam, assim tipo o Ataúlfo, assim o dos chapéus, o Gaspari. Isso tudo, na hora de a onça beber água, vai cair no colo do Bolsonaro. E para a Globo, que não tem futuro, como se sabe, como a Netflix, a Amazon, o Google, o Facebook, sabem. Como a Globo não tem futuro, ela vai ter que aderir ao Bolsonaro. Porque o Bolsonaro vai destruir tudo rapidinho e vender tudo aos Estados Unidos. Inclusive a Globo. Se o Lula ficar parado por muito tempo, ele leva o Bolsonaro, o óbvio, a Marina e talvez o Alckmin, ao segundo turno. Se o Lula ficar parado ainda por muito tempo, ele passa com um trator por cima do Haddad. E aí o PT dará um salto triplo mortal e vai jogar ao chão, abatidos, inertes, derrotados, o Boulos, o Ciro e o Haddad. Tchau, tchau.